Olha, eu já começo lembrando que o jejum intermitente não é indicado quando se tem alguma doença como anemia, pressão alta, pressão baixa ou insuficiência renal. Da mesma forma, o jejum intermitente não é indicado para pessoas com histórico de anorexia, compulsão alimentar, bulimia, com diabetes ou que estejam com baixo peso. Ao vivo eu estou recebendo a nutricionista doutora Marcela Mori do The Cause Day Hospital para falar mais um pouquinho sobre o jejum intermitente e dar as orientações. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp do Balanço Geral, enviar a sua mensagem, a sua participação. Lembra de dizer seu nome completo, barricidade, para que eu possa ler a sua mensagem no ar. Bom dia doutora Marcela, obrigado pela presença. Prazer estar aqui sempre. Prazer é todo nosso, né? Início do dia, hora do café da manhã, muita gente já começa a organizar a rotina e é momento para repensar sobre os hábitos alimentares, principalmente para quem está com sobrepeso, né doutora? Exatamente. E é importante essa organização da alimentação para que a gente possa alcançar os objetivos ou tratamento sem prejuízo com a saúde. Não tenha dúvida. Tem que ter uma alimentação balanceada, mesmo fazendo jejum, né doutora? Exatamente. O jejum, na verdade, ela é uma prática onde exige ainda mais que a pessoa, na sua janela de alimentação, ela venha organizar mais ainda os seus hábitos, né? Então, o fato de você deixar de comer por algumas horas, a gente tem que se deter naqueles momentos que a gente vai comer com qualidade, variedade, para que a gente não tenha déficit nutricional aí. A doutora Marcela Mori fica com a gente e você pode participar, mandar sua mensagem, a sua pergunta. Você que tem sobrepeso, você que tem dificuldade para emagrecer, quer orientações, quer aprender e saber as informações básicas sobre o jejum intermitente, participe, envia sua pergunta. Aqui no telão do Balanço Geral, já vamos começar a ler algumas perguntas que chegam. Maria do Carmo está ligada em Estância, região sul de Sergipe, aquele alô especial para a população estanciana, ligadinha no Balanço Geral. E aí a dona Maria pergunta quais os alimentos que devem ser consumidos durante o jejum intermitente? Então, durante a prática do jejum, quanto mais variedade de alimentos a gente tiver, melhor. Isso inclui comida caseira, comida do dia a dia. Mas o mais importante da prática do jejum é a forma como a gente quebra esse jejum. Então a gente deve evitar alimentos que tenham alto índice glicêmico, por exemplo, como bolos, bolachas, e se concentrar naqueles alimentos que são mais fibrosos, como as raízes, se for o café da manhã que a pessoa for tomar, ou até mesmo o almoço, desde que tenha todos os alimentos, arroz, feijão, bastante salada e a proteína. Na hora do café da manhã, por exemplo, raízes, né? E o nosso estado é rico, né? A macaxeira, inhame, batata doce, são alimentos bastante ricos, né? Exatamente. Além de ser ricos, eles são ricos em fibras, o que faz com que a nossa glicose seja mais lentamente absorvida, dando até mais saciedade. É diferente do cuscuz, apesar do cuscuz ser um prato tipicamente que as pessoas gostam, querido, mas a disponibilidade que o cuscuz nos gera de glicose é muita, então isso vai fazer com que eu tenha muita produção de insulina, consequentemente, eu vou ter um potencial maior para aumento de peso do que se eu estiver consumindo as raízes. Olha, aí tem que variar um pouquinho. Aqui na equipe do Balanço Geral mesmo tem muita gente apaixonada por cuscuz, por exemplo, o nosso editor Cleilson Lima praticamente come cuscuz todos os dias, porque ele ama, mas aí a nutricionista está dando a dica, tem que variar um pouquinho. Vamos aqui à próxima pergunta. Juliana de Assis, ligadinha em Tobias Barreto. Bom dia para todos em Tobias Barreto. Ela pergunta assim, em quais casos, doutor, o jejum intermitente é indicado? Esse ponto é importante porque não é indicado para todo mundo. Exatamente. Dentro daqueles perfis que não tem indicação, que também vale ressaltar gestante, crianças e idosos, têm que ser muito bem acompanhados. O jejum é indicado para aquelas pessoas que têm dificuldade para a perda de peso, para aquelas pessoas que têm um comportamento compulsivo para doce. Para doce, no caso. Doce. Aquelas pessoas que têm muita vontade de comer doce, que não conseguem se controlar, o jejum é indicado. E para aquelas pessoas que têm um quadro de síndrome metabólica, pressão alta, diabetes, desde que seja um jejum com orientação de um profissional. Então, assim, o jejum, ele é uma prática extremamente viável, positiva nos seus resultados, desde que a gente tenha uma orientação profissional. É contraindicado para quem tem gastrite nervosa? Ah, muito boa colocação. Então, o jejum, ele não dá gastrite. O que dá gastrite é aquilo que a gente come. Então, é muito importante a gente destacar. Obviamente que tem algumas pessoas que, quando começam a praticar o jejum, tem uma alteração do pH do estômago. Então, dá aquele desconforto. Então, é muito importante que esse jejum não seja muito extenso. Não há necessidade de você fazer um jejum de 24 horas para alcançar, por exemplo, perda de peso. Então, tu pode começar com 12 horas, que é o tempo mínimo fisiológico do nosso corpo para ter os benefícios do jejum. E não necessariamente precisa passar de 14 ou 16 horas, que aí vai depender de pessoa para pessoa. Importante evitar aqueles alimentos que promovem a gastrite, né, doutora? Exatamente. Então, assim, durante a prática do jejum, apesar do café ser liberado, é interessante que as pessoas evitem o excesso do café. Então, assim, tentar se concentrar mais no chás, na própria hidratação, né, se concentrar na água. E até porque a prática do jejum faz com que a gente elimine mais líquido. Então, a gente começa a urinar mais. Então, a hidratação é extremamente importante. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Juliana, de Jesus, ligadinha com a gente em capela, o que acontece com o corpo quando se faz o jejum intermitente? Então, vou explicar assim de uma forma bem didática, para que todo mundo possa entender. Aqui no Brasil, nós somos acostumados, ou nós somos introduzidos e criado uma cultura de que a gente precisa comer muito carboidrato. Então, a gente é educado a comer pão, bolacha, macarrão. E tudo isso faz com que o nosso corpo dependa da glicose como fonte de energia. O que acontece com o nosso corpo? Quando a gente retira a glicose como fonte de energia, o nosso corpo precisa achar outra via de energia, para que a gente possa trabalhar, malhar, subir escada, enfim, para a gente ter energia para essas atividades diárias. Como ele não tem a glicose disponível por causa do tempo de jejum, o nosso corpo começa a metabolizar a gordura para a fonte de energia. E essa gordura como fonte de energia, ele é muito eficaz para a melhora da concentração, para a melhora do nosso comportamento com o doce, com a melhora com a nossa vontade de comer. E tudo isso aí vai fazer com que a gente tenha vias diferentes do que a glicose. É claro que, num primeiro momento, o nosso corpo não gosta dessa via de energia, porque para ele é muito mais fácil usar a glicose. Só que aí, nos primeiros dias, pode até acontecer, inclusive, um pouco de dor de cabeça, um pouco de mal-estar, justamente porque é uma reação do nosso corpo, de que a gente precisa consumir a glicose. Isso normalmente dura em torno de 3 a 4 dias e, posteriormente, esses sintomas tendem a melhorar. Então, se você tem dificuldade ou iniciou o jejum e apresenta dificuldade, ah, não conseguiu, sentiu desconforto, não é que você não tenha capacidade para isso. É importante você ter uma orientação e adequar esse perfil alimentar dentro da sua realidade, seja ela perda de peso ou tratamento de doença. Temos mais uma pergunta aqui no Talão do BG. Vamos soltar aqui. João Carlos, ligadinho em Itabaiana, 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação balanceada. É um tipo de jejum praticado para perda de peso? Como deve ser essa alimentação balanceada? É, é muito importante entender que só praticar o jejum não adianta. Só deixar de comer não adianta. O que você come na sua janela de alimentação é extremamente importante. Então, se o teu objetivo é perda de peso, pratique as suas 16 horas de jejum e nessas 8 horas que você vai se alimentar, é muito importante que você organize essa alimentação para que você, de fato, venha perder peso. Se não, não adianta. É importante essa alimentação equilibrada. E aí tem mais participações aqui. Vamos lá aqui no Talão ler mais uma pergunta que está chegando aqui para a gente. Mariana Araújo, ligadinho em Ribeirópolis. Jejum intermitente pode ser feito quantas vezes por semana? Eu normalmente oriento que as pessoas façam em torno de 5 dias por semana se o objetivo for perda de peso e a gente quebra esse jejum duas vezes na semana. Eu acho bem interessante fazer essa quebra de jejum normalmente no final de semana, que é quando a gente está em casa, está com a família, quer relaxar um pouquinho mais e aí acaba dando uma furada nesse jejum. Mas pode ser praticado de segunda a sexta, sem problema nenhum, inclusive variando o tempo de jejum. Na segunda, quarta e sexta tu faz 12 e na terça e na quinta você pode fazer 14 horas. sempre destacando a necessidade de procurar um profissional para que você possa adequar esse tempo de jejum e não ter prejuízo. Muita gente conectada também pelo Instagram do The Cause Day Hospital. E olha, tem perguntas chegando sobre atividade física durante o jejum, doutora. Como deve ser? E há alguma restrição para quem teve Covid? Ah, boa pergunta. Então, não existe uma restrição para a prática de atividade física a partir do momento que a pessoa esteja acostumada a fazer a prática de atividade física em jejum. Se a pessoa não se sente bem, já sabe previamente que o esforço físico sem uma alimentação não vai ser confortável, não necessariamente você precisa praticar o jejum na atividade física. Então, isso aí é uma individualidade. Inclusive, tem pessoas que sentem desconforto gráfico quando fazem atividade física, fazem uma alimentação e vão praticar atividade física. No Covid, quem teve Covid não tem problema que faça a prática do jejum. A prática do jejum não é uma coisa ruim. Muita gente tem um preconceito, vamos dizer assim, em relação ao jejum. Não é ruim, não tem problema. Vou ressaltar, desde que essa prática de jejum seja individualizada e personalizada para a sua realidade. Então, é importante que as pessoas procurem um nutricionista e cada caso é um caso e a pessoa deve seguir as orientações. Inclusive, fazer os exames de rotina. Então, quem teve Covid é muito importante a gente estar acompanhando os seus exames bioquímicos de rotina para ver se nutricionalmente está tudo em dia, as vitaminas, para que você possa fazer a coisa certa. A gente quer agradecer a presença aqui da doutora Marcela More, levando informação para você e, sobretudo, informação que salva a vida, que melhora a sua qualidade de vida. E agradecer também a todos os The Cause Day Host. Então, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada, doutora.